Eu quero que vocês entendam uma questão que é muito importante, que quando a gente vai tocar, não é a voz que tá acompanhando o violão, é nós que estamos lá acompanhando o cantor. Então, o principal ali, se tem alguém um pouco mais importante dentro da banda, sempre vai ser o cantor. Porque nós estamos tocando um instrumento. O instrumento não é limitado. A gente tem todas as tonalidades pra poder tá tocando, utilizando, pra poder tá servindo os irmãos da melhor forma possível. Então, o nosso instrumento não é limitado. A gente pode tocar em todos os tons da mesma forma, com a mesma dificuldade ou facilidade. Mas a voz, não. Um cantor não consegue cantar em qualquer tonalidade com facilidade. Vai ter hino que vai ficar muito ruim em uma determinada tonalidade. Então, isso é importante vocês entenderem, porque você vai ajudar muito os cantores da sua igreja. O louvor vai ficar muito mais bonito. Sabe aqueles hinos que vocês veem os irmãos cantando e, às vezes, fica muito gritado? Até você tem alguns irmãos, inclusive, que gostam de cantar muito alto, muito gritado. Se você quer resolver isso, é só abaixar pelo menos um tom. Já vai ficar mais confortável. O hino fica mais bonito. Não fica gritado. E, principalmente, muita gente acaba tendo dificuldade. Por quê? Quando vai cantar o ministro de louvor, dependendo da igreja, principalmente igrejas neopentecostais, que não tem os grupos que cantam individualmente, mas, sim, é um grupo de louvor que canta e louva o culto inteiro. E, às vezes, esse cantor precisa cantar cinco, seis hinos, às vezes, sete hinos direto no mesmo culto, na abertura do culto. E, se não tiver ajustado essa questão da tonalidade para esse cantor cantar, ele vai ter muita dificuldade. No final, ele já vai estar rouco. E não vai ter uma boa qualidade. Às vezes, o cantor desafina. No final, ele já está rouco, sem voz. Isso é prejudicial. Já vai estragando a garganta dele, vai estragando a corda vocal. E, no final, ele vai perdendo o desempenho. Então, isso a gente tem que ter em mente que é nossa obrigação de entender, ter esse conhecimento para poder ajudar os irmãos. Porque, senão, eles vão cantar no tom original, ou mesmo se tiver alto ou baixo, às vezes, eles nem falam nada. Por quê? Por receio ou por não saber explicar qual nota você deve estar mudando. E por isso que é tão importante, inclusive, cantores aprender a tocar um instrumento. Justamente para conseguir, pelo menos, ter essa noção para poder falar para a banda. Quando eu cantava, eu cantei muito pouco na minha igreja. Mas, quando eu cantava lá na minha igreja, onde eu congregava, na Assembleia de Deus. Atualmente, eu estou em outra igreja, que é a Missionária Unida. Mas, quando eu cantava lá, o que eu fazia? Eu já tirava o tom da minha voz. Chegava lá, já pronto. Eu simplesmente falava para os músicos. Ah, o hino vai ser no tom tal. Pronto, resolvido o problema. Porque eu já tinha testado em casa antes. Mas, e se o cantor da sua igreja não entende de música? É você que tem, que está prestando atenção nisso, vendo se está muito alto, se está muito baixo, ou se está numa tonalidade boa, para esse cantor estar cantando. Pronto, você faz isso, testa com ele, toca em várias tonalidades, vê qual vai ficar melhor. Sempre utilizando essa inteligência. E aí você vê, se o hino está muito alto, por exemplo, você vai precisar baixar. No meu caso, os hinos aqui, os dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês, estavam muito altos para mim cantar. Mas pode ser que você pegue um cantor que esteja cantando o hino e esteja para ele muito baixo. Aí você vai à direita da nossa tabela aqui, para você ir subindo até ficar confortável, se estiver muito grave. Agora, quando eu estiver muito alto, muito agudo, assim como ficou para mim, estiver aqui na frente, você vai voltando na escala, até chegar numa tonalidade confortável e boa para o cantor. Essa é a forma de você conseguir estar descobrindo o tom ideal para qualquer hino e você poder estar ajudando aí o cantor da sua igreja. Por isso que eu falo da importância de vocês entender sobre música, gente. Muita gente, às vezes, só estuda de forma superficial música e simplesmente aprende a tocar um hino. Ah, aprendi a tocar um hino novo, aprendi a fazer um dedilhado novo, aprendi o solinho de um hino. Só que vai muito além disso você ser um violonista preparado para tocar na igreja. Porque às vezes você aprende o hino em um tom, só que você precisa mudar o tom desse hino. Você consegue transpor, mudar o tom do hino na hora? Talvez você tirou um solo, uma introdução de um hino em uma tonalidade, mas talvez você precise tocar esse hino em outra tonalidade, mais alto ou mais baixo. Você consegue fazer esse mesmo solo em outra tonalidade? Diferente do que você decorou, do que você está copiando ali? Ah, professor, eu não consigo. Então quer dizer que você precisa estudar muito mais. E por isso que eu falo, muita gente, às vezes, não consegue ter resultado, não consegue desenvolver, tocar muito bem, justamente porque está estudando tudo de forma fragmentada, não está tendo uma boa base, e aí você se torna um músico, um violonista limitado. E nessas situações, você acaba não conseguindo resolver. Por isso que é importante você estudar, seguindo um passo a passo, um método, de forma didática, entendendo quais são as nossas necessidades, principalmente nós que somos cristãos, nós temos uma necessidade completamente diferente, nosso estudo, a nossa formação, de um músico secular, de uma pessoa que só aprende para tocar em casa como hobby. Por quê? Uma pessoa que só aprende para poder estar tocando em casa, eles aprendem a tocar uma musiquinha, cantam tudo fora do tempo, fora do tom, e por isso está tudo bem. É só para se divertir. Mas para nós que tocamos na igreja, a gente tem que saber tocar em todas as tonalidades, saber transpor o tom, e saber exatamente qual é o tom ideal para o cantor, saber fazer a introdução, o solo que tiver em um hino, em qualquer tonalidade que precisar mudar ali na hora. Então isso tudo tem a ver com o quê? Com a forma que você estuda. Então se você quer realmente desenvolver, se tornar um violonista preparado para tocar na igreja, estamos ao vivo aqui todos os dias, até porque o meu objetivo é tornar iniciantes no violão e violonistas preparados para tocar na igreja.